Bom dia, gente. Jornal do Povo se encontra aqui com o vereador atual da Câmara Municipal de Joaquim Gomes, Alagoas, Dionísio Bonifácio, mais conhecido como Seu Nino da Pimenta. Seu Nino, fala para nós aí, para o nosso jornal, como é que o senhor está avaliando a nossa emancipação política do nosso município, dos seus 60 anos? Bom dia, pessoal. Com a minha avaliação, estou achando importante demais esse tempo que o Adriano está nesse trabalho aqui na cidade. Eu acredito que a tendência é melhorar mais, porque esse é o objetivo deles, não só deles. Eu acredito de nós todos, toda a população de Joaquim Gomes só vai torcer que dê tudo certo agora e no futuro. E eu só tenho que agradecer a administração do prefeito Adriano Barro e o equipe que acompanha eles, que também só faz por onde crescer e trabalhar no objetivo só. Vemos aí que nesse ano, Seu Nino, a festa foi estourada, não foi? E está muito organizada, né? É porque é aquela coisa, né? Espera, tu sabe muito bem, se não fizer alguma festa, alguém vai criticar. Mesmo fazendo também não deixa de não criticar. Mas a gente não vai trabalhar em cima de... Porque ele está criticando, aí vai saber e ficar consciente que estamos fazendo a nossa parte. E eu acredito que é importante demais ter aquela coisa. Ter o evangélico, ele não vai para o forró. Mas vai para um palanque, orar e fazer o discurso dele como evangélico. Então existem todas essas coisas e tem que existir essas separações e respeitar cada um que segue, que seja evangélico, que seja não evangélico, católico. E acho que o importante é se mobilizar e se juntar com todo esse povo num objetivo só em ver o nosso vaco-nome crescer. Depende muito de cada um amigo do vaco-nome, cada eleitor do vaco-nome. Pensar no futuro e pensar que só para quem vai ver fazer por antes da série do jeito que vai é para os próprios amigos do nosso vaco-nome. Está na mão deles. Está acessando, muito obrigado pelo espaço. E valeu!